Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais uma Manhã Abundante na Presença do Senhor. É uma alegria ter você aqui conosco, se alimentando aqui no nosso canal, se alimentando da Palavra de Deus. Nesta manhã eu quero falar com você sobre liberdade. Liberdade é um bem precioso. O dinheiro não pode pagar, mas nós podemos viver a liberdade. Ela é maravilhosa. E a Palavra de Deus, lá no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, diz assim Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de novo, ao jugo da escravidão. Jesus Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Deus, que está presente na face da terra. Neste reino, nós podemos viver livres. A liberdade, você pode sorrir, você pode sonhar, você pode acreditar. Você não precisa ser escravo de nada, de nenhum vício, de nenhuma situação, de nada. Nesta manhã eu te convido a você olhar para a sua vida e ver se você está sendo escravo de alguma coisa. Eu quero te convidar a dar um grito de liberdade, proclamar liberdade, pois Cristo já te libertou. Viva este dia, esta manhã, a tua vida, a liberdade que Jesus Cristo conquistou para você. Seja livre em Jesus Cristo, porque nele você pode. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Seja livre em Jesus Cristo, porque Ele já te libertou.